E a primavera chegou! A estação mais linda do ano e eu gosto muito, muito, muito! E trago pra vocês hoje o poema de Jerusa Rodrigues, Primavera. Primavera, estação das flores, enfeita os campos que ficam em festa, onde borboletas multicores parecem flores de muitas cores. Os pássaros cantam alegremente e o beija-flor, de flor em flor, anuncia a primavera, estação alegre de muito amor. Vejo o sol brilhar majestoso no céu azul e na natureza. E eu, feliz, agradeço a Deus, o Criador de tanta beleza. E eu, Tia Ilda, agradeço a Deus pela minha vida nesta primavera. Obrigada, Jesus! Muito obrigada! Mil beijinhos pra vocês, meus amores!